Muito bem, já estamos de volta ao vivo dos estúdios da TV em Tempo, 12 horas, um minutinho, uma boa tarde para você que está chegando agora. E acompanhando destaques da ronda policial do programa da comunidade, que também chega com um sinal em Manacapuru. Todas as comunidades rurais nesse momento ligadas com a gente para trazer e acompanhar informações da nossa ronda, Marcia Lasmar. A gente vai trazer agora a notícia de que a Polícia Civil de Manacapuru prendeu, nesse domingo, cinco pessoas acusadas de envolvimento no roubo a uma joalheiria na tarde do último sábado. Duas adolescentes também foram apreendidas. Coloca na tela para mim. De acordo com a polícia, os primeiros presos foram Aldelir Gomes e Rubenê Ayala, que tentavam retornar a Manaus. No carro em que estavam, foram encontrados envelopes com joias e semijóias. A partir daí, os investigadores chegaram até Railon Timóteo, Wilson Oliveira, Jorge Viana Jr. e duas adolescentes. Todos estavam escondidos no ramal do 25. Com eles, a polícia encontrou três pistolas 9mm com 19 munições, uma submetralhadora de fabricação israelense, sete trouxinhas de maconha, sete camisas falsas da Polícia Federal, coletes balísticos e capuzes. Além de uma rabeta, duas motocicletas celulares e o restante das joias roubadas na joalheiria. Os acusados foram levados à delegacia de Manacapuru, onde serão autuados. Olha só que ação desses bandidos e que atuação da polícia amaral em rapidamente tentar trazer aí uma resposta à sociedade, prendendo a quadrilha que sempre tem envolvimento de adolescentes. Eles praticamente usam os adolescentes para servir de costa larga. É comum que a gente ache aqui quadrilhas envolvendo a ação também, o envolvimento desses adolescentes, e que normalmente o adolescente aumentou, segundo eles, e querem fazer acreditar, quer fazer a polícia acreditar nesse tipo de atuação. O adolescente está ali de gaiato no navio. Não tem nada a ver com a quadrilha que tem a cabeça de fazer a criminalidade e envolve o adolescente no meio, Amaral. Segura essa imagem e coloca no geral, Gesiel, para todo mundo que está em casa acompanhar, essa quadrilha perigosíssima e fortemente armada, que não satisfeita em assaltar, tocar o terror, literalmente, ainda fazia fotos e as exibia dessa maneira aí. É uma forma, isso aqui é uma forma de intimidação. Intimidação com a sociedade e com os outros crimes, com os outros praticantes de crimes, com as outras quadrilhas organizadas para fazer simplesmente o mal como eles fazem. Estava fortemente armado. Tinha um arsenal. A palavra certa é essa. Eles tinham um arsenal, inclusive, uma arma de fabricação israelense. E era dessa maneira que eles davam prejuízo na praça. Olha a quantidade de joia, relógio, aparelho, celular, e faziam questão de se exibir. É o tipo de bandido exibicionista, né? Que ostenta uma arma com uma arma na mão, Marcia Lasmar. As coisas são sempre assim, né? Sorridentes, né? Dá até para fazer paródia. Com uma arma na mão e um sorriso no rosto, né? Eles faziam... Me dá outra foto lá, na outra foto lá, Gesiel. Me dá aquela foto lá. Aquela em que eles estão se exibindo. A foto em que eles estão se exibindo, Gesiel, coloca na tela. Olha aí. Com uma arma na mão, sorrisão no rosto e as joias roubadas ali. Eles fazem pose para fotografia e se acham os caras. Sabe? Se acham poderosos. Só que aí, quando a polícia chega, aí muda, né? Vamos mudar aqui para aquela outra foto em que eles estão meio tristes, cabisbaixos, né? É a casa que é ali. Literalmente, agora é um outro contexto. É uma outra situação, Marcelo Asmar. É todo mundo triste e deprimido, Amaral. É isso que a gente vê aqui. Nessa hora aqui, não tem alegria, não tem festa, não tem truculência, não tem violência. Porque, normalmente, pessoas que são assim pegam uma arma, impunham uma arma e tocam o terror na hora do assalto. Fazem e acontece. Só que, depois que perde a arma, aí fica só aquela cara de tristeza e aquela cara de, para que eu fui fazer isso, né? Tomara que, pelo menos, eles pensem nessas circunstâncias. Vamos trazer agora a informação de Tefé? No fim de semana, presos da unidade prisional de Tefé fizeram um motim contra novas regras impostas pelo diretor da unidade prisional. E o nosso correspondente, Jackson Marinho, vai trazer informações para a gente agora. Olá, Amaral. Olá, Márcia. Pelo menos cinco presos ficaram feridos durante a rebelião que começou por volta das nove horas da manhã de sábado. Seis horas depois, o motim foi controlado. O motivo da revolta seria a suspensão do banho de sol e as mudanças dos horários de visitas. O diretor decidiu que os presos julgados receberiam visitas no sábado e os temporários no domingo. Eles não concordaram e o motim começou. Cerca de 132 presos se rebelaram. Eles atearam fogo em colchões e fizeram detentos reféns. A PM informou que eles conseguiram arrombar uma das celas, mas logo depois de acabar o motim, foram colocadas novamente com solda. O Comando de Policiamento Especializado enviou 15 policiais do 1º Batalhão de Policiamento de Choque para reforçar o policiamento no local. Por volta das 18 horas, a tropa de choque finalizava a contagem dos detentos. De Tefé, Jackson Marinho para o agora. Obrigada, Jackson Marinho. A gente traz aí, Amaral, mais uma vez essa indisposição, né? Traz essa situação que o diretor de Tefé está acompanhando. No final de semana a gente já mostrou para você aqui no nosso jornal e agora a gente traz para você o resultado disso tudo. Cinco presos ficaram feridos. No momento em que estava acontecendo a rebelião, o motim, eles foram feitos de refém por causa de regras impostas pelo diretor. Agora, se ele tivesse proibido visita, tomado qualquer tipo de outra decisão que realmente atentasse contra a dignidade dos presos, não foi nada disso. Ele quis organizar a casa, organizar os dias de visita e deu no que deu. Uma confusão lá na unidade prisional de Tefé, mas ainda bem que ninguém ficou gravemente ferido. Os cinco feridos presos ficaram levemente, levemente ali, ofendidos em sua integridade física, mas já foram atendidos e já foram, já retornaram para a unidade prisional, Amaral. Isso acontece porque o detento lá da unidade prisional de Tefé estava mal acostumado. Estava acostumado a fazer da unidade prisional a varanda da própria casa. E aí, no momento em que se estabelecem regras necessárias e duras para o convívio dentro de uma unidade prisional, ou seja, a unidade prisional não é lugar para tirar férias, não. Não é para se sentir bem lá, não. Não é para se sentir como se estivesse na própria casa, porque se for assim, não adianta de nada a medida de reclusão. Então, se restabelece, porque o que se tenta fazer hoje pela diretoria da unidade de Tefé, é se restabelecer as regras de uma unidade prisional. E aí o detento fica maluco da vida, porque ele quer que lá seja igualzinho como era na casa dele. Ora, me poupe, tem que fazer isso mesmo. E se detento se rebelar, tem que cumprir mais ainda pelos crimes que cometeram. Porque no momento em que se sai quebrando tudo, quero lembrar aqui, é mais um crime. É mais um crime que pode ser colocado aí para eles responderem, porque é um crime contra o patrimônio. Além, é claro, de todas as outras situações que a gente observa aqui na capital e por que não pode acontecer no interior. Na verdade, o que tem que acontecer é um choque de ordem mesmo, como aconteceu na cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa, aqui na capital, onde até bicho de casco tinha andando pelos corredores, que logo depois ia ser morto para fazer lá uma tartarugada para detento. Regada a bebida alcoólica, regada a consumo de drogas. Desse jeito é fácil cometer crime e depois cumprir pena. É ou não é, Marcelo Asmar? Quer fazer, quer fazer da unidade prisional uma extensão da própria casa. Não, e não pode. A unidade prisional tem as regras da unidade prisional e as regras do diretor. Se você quer mandar na sua casa estabelecer suas regras, não cometa crime e não vá preso, que aí você tem como manter na sua casa as suas regras. Aproveitando aí que a gente está falando de Tefé, eu quero mandar um abraço para todo mundo de Tefé, que está acompanhando a gente, está assistindo o programa, está antenado com o programa da comunidade, viu? Um beijo para todos. Agora, Amaral, tem notícias de Parintins, né? Muito bem, exatamente, de Parintins. Em Tefé, nós somos o Canal 28. Em Parintins, nós somos o Canal 22. E é de lá que o Tadeu de Souza traz para a gente informações sobre uma investigação acerca da morte de um pescador. Na tela do Agora, Tadeu de Souza e os detalhes. Dois menores e o maior são suspeitos da morte do pescador Jocenildo Luiz Santos Ferreira, 54 anos, que foi, segundo os médicos que o atenderam, brutalmente espancado pelo trio. Os médicos do Hospital Padre Colombo transferiram o senhor Jocenildo Luiz Santos Ferreira para Manaus, onde continuou recebendo atendimento médico. Porém, neste final de semana, o seu estado de saúde agravou-se e ele veio a falecer. O seu corpo foi sepultado na tarde de ontem, aqui em Parintins. O titular da Delegacia Interativa de Parintins, Bruno Fraga, disse que a polícia está concluindo as investigações e, nas próximas 24 horas, vai falar com os jornalistas que cobrem o terceiro DIP. Esta é a terceira morte por espancamento em Parintins no ano de 2015. As duas primeiras ocorreram nos meses de janeiro e fevereiro. É um crime terrível e que tem ligação não só com o tráfico de drogas ou com o consumo de entorpecentes, mas também com o consumo excessivo de bebida alcoólica. Aliás, o alcoolismo é um problema sério, tanto na zona rural de Parintins quanto na sede do município. A gente traz, lamentavelmente, mais um caso como esse. E antes estava bem restrito à comunidade ali de Vila Amazônia, mas hoje a gente já observa na sede do município esse tipo de problema e naquelas comunidades ali do entorno. Lamentavelmente, é mais um caso que a polícia precisa investigar e dar uma resposta para todos que estão em Parintins e que querem respostas efetivas, respostas que valham realmente a pena. E esse trabalho, diga-se de passagem, é o trabalho que precisa dar à polícia por meio das investigações. Investigações que precisam caminhar e caminhar rapidamente lá em Parintins, de onde trouxe o Tadeu de Souza essas informações para a gente na tela do programa da comunidade. Você que nos assiste em Parintins, obrigado pela sua audiência. Daqui a pouco em Parintins, tem o agora Parintins no comando do Tadeu de Souza, nas imagens do Isiel Pimentel e também com a participação do Bocudão, que não é o Tadeu de Souza, viu, Marcelo Asmar? São duas pessoas diferentes, Marcelo. Vem cá, Marcelo. Vem cá. São duas pessoas diferentes. Tadeu de Souza é um, Bocudão é outro. É mesmo? Tadeu de Souza, o Marcelo Asmar pensava que era a mesma pessoa, mas os dois se parecem. São parecidos? Muito parecidos. Por isso que eu quis chamar o Tadeu. Mas o Tadeu de Souza não é o Bocudão, o Tadeu de Souza é só o Tadeu de Souza, graças a Deus. Agora deixa eu te falar uma coisa, eu não sei se o Tadeu de Souza está sabendo, abre mais a tua câmera aí, por favor, meu amigo. Eu não sei se você está sabendo, mas eu vou entregar agora. Que a filha dele, a querida Nilzinha, Nilza Rita, vai participar de um concurso lá na Exposição Agropecuária de Parintins em outubro. E eu vou logo divulgar aqui, ó. Olha que linda. Nilzinha é uma das candidatas ao concurso da Exposição Agropecuária. Nilzinha já ganhou, já ganhou, já ganhou. E tem a nossa torcida, né? Já ganhou. Nada isento nesse caso aqui, viu? Não tem nada de imparcialidade, é parcial mesmo. Nesse caso aqui não tem nada de isenção. A gente já está na torcida, nós aqui do Agora de Manaus e também toda a equipe do Agora Parintins, que a Nilzinha faz parte da equipe do Agora Parintins. Filha do Tadeu de Sousa. Ah, que boca bonita. Mas também, né, Tadeu, que Dona Jô teve colaboração intensa. É porque se fosse depender só do meu amigo Tadeu. Aquelas carinhas estão aparecendo agora, 95% pra mãe, 98% puxou pra Dona Jô, 2% puxou pro Tadeu. 2% pro Tadeu. Eu vou ali pra preparar minha dica, tá? Parabéns, Nilzinha. Estamos na torcida aqui, 12 horas e 13 minutos. Você que nos assiste em Parintins, obrigado pela audiência. Você liga também pra gente aqui na capital pelos telefones, 3307-3951 e 3307-3952. Interaja conosco também por meio do nosso número do WhatsApp, o 981-16-3529. Agora sim, na tela do Agora tem Márcia Lasmar, tem recado especial. Fique atento, hein? Amaral, a gente faz tanto sacrifício pra acabar com a gordura localizada, né? Mas agora ficou mais fácil com o Imecap Redutor de Medidas. Veja o depoimento da ex-BBB Ana Madeira. Oi, gente. Vocês sabem que eu emagreci mais de 20 quilos. E como toda mulher sempre tem aquela gordurinha localizada que não sai por nada desse mundo. Eu uso o Imecap Redutor de Medidas. Eu passo o creme nas pernas, no bumbum e na barriga e também tomo as cápsulas. Então aqui fica o meu segredinho, o Imecap Redutor de Medidas. Beijos. Tchau. Viu só? Imecap Redutor de Medidas é um tratamento completo para a redução da gordura abdominal e dos quadris. Imecap Redutor de Medidas é indicado para homens e mulheres e combina creme e cápsulas. O creme com nanotecnologia atinge as camadas mais profundas da pele, eliminando a gordura localizada. Já as cápsulas agem de dentro para fora, acelerando o metabolismo e destruindo as gorduras mais profundas. A gordura localizada tem solução com o Imecap Redutor de Medidas. Imecap Redutor de Medidas está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais só nas redes de farmácias Angélica e Farmabem. Eu disse Angélica e Farmabem. Amaral, é contigo. Obrigado, Márcia Lasmar, para você que está ligado com a gente. Obrigado pela audiência de todos os dias. Neste momento, a gente chama a sua atenção para um caso de desaparecimento. Duas adolescentes estão desaparecidas. Coloca na tela aí a foto, no geral, para o telespectador acompanhar junto com a gente. Essa é a Maria Eduarda Bonfim Brandão, de 14 anos, e também a Letícia. As duas sumiram na segunda-feira passada, tem uma semana. Elas foram vistas pela última vez no terminal de ônibus da Constantino Neri, por volta das 3 horas da tarde. Quem tiver informações, é só entrar em contato pelo número que aparece aí na tela, 993-322-250. 993-322-250. Essa daí é a Maria Eduarda Bonfim. A gente não tem a outra foto, não? Da Letícia, que estava com ela? Não tem, né? Mas aí, se você tiver alguma informação que leve ao paradeiro da Maria Eduarda, uma semana desaparecida, é só ligar para esse número. Ou então, entrar em contato diretamente com a polícia pelo 190 ou pelo 181. Tá certo? Ajude aí a família que está muito preocupada. Ou a própria adolescente. Às vezes já divulgou diversos casos aqui em que as adolescentes acabam indo para a casa de um namoradinho. Não deixe, deixe a família pelo menos saber onde você está. Faça uma ligação que as coisas já começam a melhorar, né? E se tiver com alguém maior de idade, é bom lembrar que isso pode ocasionar em crime. É bom lembrar que pode ocasionar em um crime, Marcelo Asmar. Pois é, Amaral, a gente está vendo aí essa notícia, a gente espera francamente que a Maria Eduarda apareça o mais rápido possível. E quem viu a Maria Eduarda também pode ligar e trazer informações. São 12 horas e 16 minutos, vamos com mais notícias de polícia hoje no programa da comunidade. Porque hoje pela manhã, um jovem morreu na zona leste da capital. O corpo foi encontrado na casa da vítima pela família. E quem vai trazer as informações para a gente na tela do Agora é o repórter Fred Rocha. O crime foi aqui no João Paulo II, na rua Manjericão. O jovem foi encontrado no quintal da própria casa onde morava pelo pai. A vítima, David Gilson Souza dos Santos, de 17 anos, estava despida. Junto a ele, a polícia encontrou uma encheada e também três preservativos. Apesar da enxada estar suja de sangue, ainda não é possível determinar se Gilson morreu ou não, vítima de uma enxadada. A suspeita de que ele era homossexual. A delegacia especializada em homicídios e sequestros vai investigar o caso. Fred Rocha para o Agora. Obrigada, Fred. E a gente tem que ver aí, viu, Amaral, se não é um crime de repente cometido contra ele devido à condição dele de ser homossexual. Porque aí configura um crime pior ainda, né? A polícia está investigando aí a situação e tenta chegar ao autor desse delito. E pede, inclusive, ajuda. Se alguém viu alguém, um homem saindo ou uma mulher saindo ali das proximidades da residência desse jovem, ligue para o 181, que é o telefone anônimo. Você liga, não precisa se identificar, mas ajuda a polícia a chegar à autoria desse crime bárbaro e trágico, Amaral. Marcelo Asmar, vamos mudar de assunto, porque você que é uma mulher que gosta muito de esportes radicais, deve saber o que é o longboard. Você sabe? Sei, Amaral, mas não é porque eu pratico, não. Mas já deu uma... Sei, porque a nossa editora aqui... Já deu uma deslizada no longboard, Marcelo? Infelizmente não, mas morro de vontade, Amaral. Já subiu no longboard, Marcelo Asmar? Uh-oh. Já subiu no longboard? Uh-oh. Mas eu conheço quem subiu, a Cris ali, olha... Não, não bota a culpa, então o negócio é contigo. Não, não, Amaral, não subi ainda. Nunca subiu, mas tem vontade. Você tem vontade de subir no longboard? Uh-oh. Eu não sei, Amaral. Eu acho que sim, né? Foi mesmo quando a gente viu aí, rapidinho, essa matéria, viu que o pessoal pratica, coisa se diverte. O longboard é um esporte que tá, sabe, que tem muitos adeptos aqui na capital amazonense. Inclusive o nosso querido Gesiel, Gesiel Felício, adora um longboard. Não só ele, mas a Cris também gosta de um longboard. E é por isso que a gente vai mostrar uma competição no ladeirão ali do Parque das Laranjeiras, né? 12h18, coloca a reportagem de esporte na tela pra gente conferir. Parece um pouco complicado, né? Veja só na prática. Essas são algumas manobras pra quem pratica esportes em cima de pranchas. Bom, neste caso, os atletas se reuniram neste ladeirão, na manhã de domingo, no bairro Parque das Laranjeiras, para o segundo circuito de longboard da capital. Longboard não é nada mais que um novo estilo adotado pelos skatistas. Ele foi criado com a ideia de fugir um pouco do convencional. Diferente do skate tradicional, os atletas usam uma prancha mais alongada. Recém-chegado ao esporte, é a primeira vez que Vitor participa do evento. Ele competiu a categoria Downhill Slide. Estou praticando já tem uns cinco meses, por aí, seis meses. E foi o tempo que deu pra aprender a brincar, né? E tal, e se divertir aí. Ao todo, 60 atletas participaram do evento, divididos em duas modalidades. O Downhill Spirit, que prioriza a velocidade, e o Downhill Slide, onde a prioridade são as manobras. Aqui em Manaus, a gente ainda não tem nenhum profissional confederado, que vai dar a chancela do evento. Mas a gente pegou a galera mais antiga, a galera que tem mais experiência com o skate, pra fazer a avaliação dos atletas. Os atletas somam pontos a cada etapa, e a última competição deve acontecer em dezembro. O que é, Marcelo? Essa primeira aí é a Cris, nossa editora. Volta aí, volta aí, Gesson. Não, não, não. Vou deixar passar, não. Vou deixar passar, não. Esperamos, Gesson, cortar pra ti. Não, não vou deixar passar, não. Volta aí, volta aí, volta aí. Volta aí. Ela escolheu só aquela cena, aquela que tu caiu, tu não colocou, não, né, Cris? A primeira, aquela de chancel. Tá aí ela, aí, ó. Olha a coxa, bicho. A coxuda. Tá aí, essa aí é a nossa editora. Qual que é o nome dessa manobra, Cris? É um 180 backside. É bem parecido com o nome de manobra do skate normal, né? É... Eu já sabia que era esse nome. Sabia nada. Todo mundo já sabia que era esse nome, é muito cheio de papo. Aí o pessoal se diverte, aí a Cris arrasa. Tá? A Cris arrasa. Isso é que importa. Vamos lá, 12 horas e 21 minutinhos, vamos lá mudar um pouco o foco. Vamos falar de esporte ainda, mas dessa vez de basquete. A gente vai falar sobre um projeto que incentiva a inclusão social por meio do basquetebol. E a iniciativa surgiu há 10 anos e a ideia foi de um grupo de amigos. Vamos ver como é que tá a ideia hoje? Coloca aí. O futebol pode até ser a paixão nacional, mas aqui nessa quadra, os sonhos desses jovens são movidos por outro esporte, o basquete. E quem disse que só os mais altos têm destaque? O pequeno Eduardo, de apenas 8 anos, comprova o contrário e já coleciona medalhas. O que tu mais gosta? De fazer cesta e passar a bola para os meus amigos para eles fazerem cesta. Ele participa do projeto social de basquete Nossa Senhora das Graças na zona Centro-Sul, que há 10 anos ajuda jovens. A mãe acredita que o esporte ensina o filho a ter responsabilidade. O esporte incentiva tanto a introdução deles na sociedade, na vida social. É importante isso para a vida deles. O projeto social sobrevive de doações. Atualmente, 70 crianças e adolescentes participam da iniciativa. Aqui é uma comunidade carente. Então tem, sim, marginalização, tudo que pode envolver a criança ou o adolescente para o mundo das drogas. Então, o esporte serve para motivar a garotada para participar de uma coisa sadia. Para fazer parte da escolinha de basquete, os atletas precisam ter bom rendimento escolar. Evilásio sabe bem disso. A minha mãe fala que se eu não for bem na escola, ela não deixa mais eu vir para o treino. Para os mais velhos, o desafio é ainda maior. Gustavo estuda, trabalha, mas nem pensa em desistir do basquete. A rotina é bem cansativa, assim, ter que acordar cedo e ir para o trabalho, voltar para a escola, ir para o trabalho. Mas a gente sempre tira uma pequena parte do dia para se reunir com os amigos, assim, fazer uma coisa para o seu próprio lazer. Quem quiser participar ou ajudar o projeto, pode ligar para o 999-810-256. E beleza! Para rever as reportagens, é só acessar o nosso portal de notícias em tempo.com.br, nossa sessão de vídeos. Você acompanha aquilo que é exibido no programa agora e também no jornal em tempo, que vai ao ar às 6h20 da noite. Estamos encerrando mais uma edição do Agora. Muita tristeza, mas amanhã a gente está de volta. A gente encerra muito triste, mas amanhã a gente está aqui de novo alegre. Um ótimo dia para você, uma ótima tarde. Até amanhã. Boa tarde, a gente se vê amanhã às 10h50. Até lá. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri